Pobre do cantor Sem ter tocado espinhos Pobre do cantor que foi marcado Para lutar e hoje é um rosto amodaçado Pobre do cantor que feito mito E roubem até o nome com máscaras perdidas Pobre do cantor que não levanta E segue até diante com mais canto e mais vida Pobre do cantor que não se afirma Que não mantém seguro seu proceder com todos Pobre do cantor que não imponha O seu canto de glória Em meio ao barro e ao lodo Pobre do cantor de nossos dias Que não arrisca sua corda Pra não arrisca sua vida Pobre do cantor que nunca sabe Que fomos a semente e hoje somos vida Pobre do cantor que um dia história O apague da memória sem ter tocado espinhos Pobre do cantor que foi marcado Para lutar e hoje é um rosto amodaçado Pobre do cantor que nunca sabe Pobre do cantor de nossos dias Que não arrisca sua corda Pra não arrisca sua vida Pobre do cantor que nunca sabe Que fomos a semente e hoje somos vida Pobre do cantor de nós Pobre do cantor de nossos dias Pobre do cantor de nossa vida